Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que te recebo aqui hoje para juntos meditarmos a palavra do Senhor. Você é uma ovelha sem pastor? Abra o seu coração, pois essa palavra falará com você. Que o Espírito Santo nos conduza na palavra de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, É pelo chefe dos demônios que Ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor! Querido irmão, amada irmã, Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha precisa de pastor. Uma ovelha precisa ser conduzida, porque senão ela se perde, ela cai em algum buraco, ela é devorada por algum lobo, ela fica sem direção. Sabemos que o nosso maior pastor é Jesus Cristo, porém, na terra, foram deixados pastores para nos conduzir a ele, quando não achamos o caminho. E talvez hoje você seja essa ovelha. Como Jesus nos fala nesse Evangelho, estavam cansadas e abatidas. Talvez hoje você esteja assim também. Filho e filha, não podemos caminhar sozinhos. Precisamos de bons padres, de bons pastores, de bons missionários para nos conduzir em nossa caminhada cristã. Jesus, Jesus, quando nos deixou, orientou pregar o Evangelho a toda criatura. Então é a orientação dele que existam pessoas em seu nome pregando por ele, resgatando vidas, conduzindo rebanhos. Os discípulos foram os primeiros a fazerem isso. É bem verdade, nenhum de nós se iguala a Jesus, porém, precisamos buscar seguir os seus passos, realizar o que ele nos pediu. Hoje, infelizmente, o que mais tem são pessoas cansadas, desanimadas, sem forças até mesmo para buscar a Palavra de Deus. Talvez você não seja um missionário da obra do Senhor, talvez você faça parte da multidão sem direção, mas não impede que você faça a sua parte também, compartilhando a Palavra do dia com quem precisa, levando uma pessoa que está no mundo para a igreja. Ou, se isso não for possível, orar por ela. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçamos ao dono da messe que nos envie mais trabalhadores. Ou seja, coloquemos em nossas orações a igreja, os sacerdotes, os pastores, os padres, o Papa, que quem é bom permaneça bom e quem não é seja retirado e, principalmente, que mais e mais pessoas venham trabalhar na messe do Senhor. Porque, se um dia não tivermos pessoas que anunciam a Palavra do Senhor, a nossa messe vai ficar esquecida e que cada um vai seguir o caminho que desejar. Vão se tornar ovelhas sem rumo. Querido irmão, amada irmã, hoje, assim como aquele mudo foi curado, Jesus quer nos curar da nossa mudez espiritual para que possamos anunciar a Sua Palavra a toda criatura e, principalmente, a seguir os bons pastores que têm a missão de evangelizar, de ajudar a carregar fardos pesados e a nos levar cada vez mais para perto de Jesus. Feche os seus olhos, acalme o seu coração, sinta a presença de Deus nesse momento contigo. Pai amado, Pai querido, Tu és amor e bondade. Cura-nos da nossa indiferença, Senhor, de anunciarmos a Tua Palavra. Podemos e devemos ser Suas testemunhas e, muitas vezes, por vários motivos não fazemos. Orienta, Senhor, o Teu rebanho através dos missionários aqui da terra. Mostra aos cansados e desanimados qual o caminho. Livra-nos dos falsos pastores e nos envia mais trabalhadores para a Sua Messe. Amém. Amados de Deus, se essa palavra tocou o seu coração de alguma forma, escreva, Jesus é o meu pastor e nada me faltará. que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você até o nosso próximo encontro. Se o Senhor assim permitir, Deus abençoe. Inscreva-se no canal, ativando as notificações para receber a próxima palavra. Deixe o seu gostei no vídeo, ajude a evangelizar compartilhando a palavra do Senhor. Deus abençoe.